Tá aqui minha obra de arte Aqui é um amarelo Porque é um amarelo, só que aqui Esse tá de outra cor, mas aqui é um azul E aqui é um amarelo Só que agora eu vou pintar Vou pintar minha mão, olha Começando aqui, ó Pintando o botão É o que? É meu É teu É meu Tá, vou...